Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar pra vocês algumas dicas sobre enxoval de bebê. Quando eu estava montando o enxoval do Theo, surgiam muitas dúvidas na hora de comprar as coisas assim, sabe? Porque existem muitas opções e você não sabe ao certo o que é melhor, o que não é. E na prática depois, você vai vendo, vai aprendendo o que é melhor, o que você usa mais, o que não usa tanto com o seu bebê. Então assim, eu separei basicamente 4 dicas, tá? De coisas que eu acho melhor e outras que eu achei assim que não foi tão legal usando assim na prática com o bebê, tá? Então a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é sobre os babadores. Então assim, ó, pra mim, o único modelo de babador que existia antes de ter o Theo era esse aqui, ó. Esse modelinho tradicional que amarra, né? Atrasa o pescoço do bebê. E assim, eu até tenho, eu acho que uns 3 ou 4 desse aqui, mas é muito mais prático esse modelo tipo bandana, que eu não conhecia. Eu conheci porque nós ganhamos 3 modelinhos da Bazar Bizarro, fiz vídeo aqui no canal. E assim, são bandanas que servem como babador, sabe? Então é super prático porque assim, ao invés de você ter que amarrar assim, você só fecha com o botão e é muito melhor. Porque assim, às vezes amarrando esse aqui, você não sabe se esse fiozinho acaba irritando assim o pescoço do bebê e tal. Então esse aqui eu achei que fica bem mais confortável assim no Theo. E esse daqui especificamente, ele vem com uma regulagem, olha, com dois botões. Então assim, dá pra usar por mais tempo, né? Menorzinho e depois deixar um pouquinho maior. Eu uso aqui no primeiro botão, tá? Então assim, ó, babador, na minha opinião, prefira esses modelos bandanas assim. Sem contar que é super fashion, né? Fica super legal na roupinha do bebê. A segunda dica é com relação aos bores e as calças, assim. Aqui nós chamamos de mijãozinho, assim. O pijaminha que você vai usar por baixo da roupinha do bebê, do macacão, enfim. Então assim, ó, quando nós montamos o enxoval do Theo, nós compramos alguns conjuntinhos assim, ó. Do pijaminha de camisetinha e a calça, né? A calça normal assim, o pijaminha. E também compramos alguns assim, ó, que vem o bode. O pijaminha tipo bode e aí a calça também normal, né? A calça não muda nada nesse caso. O que eu quero falar pra vocês é com relação à parte de cima. Eu achei muito mais prático usar o bode, sabe? Que fica fechadinho aqui embaixo, do que essa camisetinha assim, ó. Que não tem pra fechar embaixo. É uma camisetinha mesmo. E acaba que... Que a camiseta começa a subir, sabe? Quando você vê assim, tá com a barriguinha de fora, assim. A camisetinha subiu, então eu acho isso um saco. Não gosto. Então acabei, assim, esses... Os que eu tinha, os que eu tenho, né? Assim, eu acabei não usando tanto, sabe? Eu preferi muito mais usar o bode, que aí fica fechadinho aqui embaixo, sabe? E aí não tem esse problema de ficar subindo. Ele fica certinho no corpinho do bebê, não fica subindo. Eu acho bem melhor. A única coisa é assim, a desvantagem nesse caso. É, por exemplo, assim, quando acaba vazando, né? O cocô do bebê. Que aí, no caso, se você tem a camiseta, é mais difícil de sujar a camiseta, né? Suja, geralmente, a calça, assim. Se vaza só dos ladinhos, suja só a calça e não suja a camisetinha. E no caso, se você tá usando o bode, acaba sujando também as laterais aqui do bode. Então isso aconteceu algumas vezes, sim. Mas, mesmo assim, sabe? Mesmo com esse porém, eu prefiro muito mais o pijaminha de baixo. Esse aqui, tipo bode, tá? Acho que falei demais, mas acredito que tenha ficado bem explicadinho, né? Mais uma dica que eu quero falar pra vocês é com relação à gola dos bodes ou das camisetinhas. Enfim, da parte de cima da roupinha que você vai usar no bebê. Quando eu estava montando enxoval, eu ouvi falar bastante dessa gola aqui. Até falei aqui no canal, né? Dessa golinha americana. Acho que é assim o nome, não tenho certeza. Mas, enfim, ela não tem botões aqui do lado. E ela abre, enfim. Na hora de vestir, ela abre bem assim pra passar a cabeça do bebê mais fácil. Só que assim, gente, na prática, eu não gostei muito. Porque assim, bem, pra vestir é prático, sim. É bem fácil, bem bom. Porém, eu achei que conforme você vai usando bastante a roupinha, vai ficando gasto, vai ficando cada vez mais aberto, sabe? Não sei se tem a ver com a qualidade. Até esse aqui, olha, esse tá intacto, assim, porque na verdade o Theo nem usou esse bodezinho ainda. Mas ele usou alguns outros, assim, de outras marcas também, que eu achei que foi estragando, sabe? Foi ficando muito aberta a gola. Foi ficando desajeitado com o tempo. Então, a minha dica é que você prefira a golinha assim, que tenha os botões aqui do lado. Esse tem os dois botõezinhos aqui. Alguns tem um de cada lado, né? Então, enfim. Mas assim, é bem mais prático porque você abre aqui, né? Você abre aqui os botões. E aí também fica bem mais fácil pra colocar, né? Pra passar a cabeça do bebê. E aí depois você fecha. E como são botões, acaba não acontecendo isso que eu mencionei antes. Fica mais certinho, mais bonitinho. Então, na prática, eu preferi essas golinhas de botão do que essa golinha desse tipo aqui, sem os botõezinhos. E a última dica que eu quero falar pra você, sobre as roupinhas ainda, é com relação ao pezinho dos macacões, assim, ou das calças, enfim, que você for comprar pro seu bebê. Eu comprei vários macacõezinhos assim, ó, com o pezinho fechado, tá? E tem também a opção dos macacões, pijaminhas, enfim, com o pezinho aberto. Eu peguei esses dois aqui pra dar o exemplo pra vocês, tá? Mas tem também mijãozinho, pijaminhas, né? Também com o pezinho fechado ou com o pezinho aberto. Bem, prefira as roupinhas com o pezinho aberto. Porque, assim, é claro, essas com o pezinho fechado também são muito fofas, lindas. Você vai usar também. Só que eu acho que você acaba usando muito menos, assim, do que se for com o pezinho aberto. Por exemplo, no caso do Theo, ele é um bebê grande, ele é um bebê comprido, né? Assim, então, muitas vezes a roupinha ainda serviria, assim, só que acaba ficando curta, entende? Então, muitos macacões, ele acabou perdendo, assim, por causa disso, porque o pezinho era fechadinho aqui embaixo. Então, é uma peninha, mas aconteceu. Inclusive, esse aqui, acho que ele acabou usando uma vez só. Então, a minha dica é que você prefira as roupinhas com o pezinho aberto. E também, hoje, tem a opção desse pezinho aqui, ó, que você pode usar tanto abertinho. E aí, ele vem aqui atrás, ó, com o tecido pra você fechar. Sinceramente, na prática, eu não gostei muito dessa opção, assim. Achei que não é tão prático, assim. Sei lá, quando você fecha, não fica bem fechadinho, o bebê, quando estica, a perninha acaba abrindo um pouquinho. Sei lá, na minha opinião, comigo, eu achei que não funcionou muito bem, tá? Mesmo assim, o Theo tem vários desse modelo aqui e eu acabo sempre deixando aberto. Sério, até pelo motivo que eu falei pra vocês, né, que ele é grande e tal. Então, prefiro usar sempre abertinho. Ao menos comigo, funcionou melhor assim. Tá, gente? Então, essa é mais uma dica. E essas foram as dicas, então, que eu queria passar pra vocês, que na prática eu acabei percebendo, né? Então, espero que ajude você, mamãe, especialmente as mamães que estão montando o enxoval do bebê, que são mamães de primeira viagem, que estão, assim, com essas dúvidas, assim, como eu estava quando montei o enxoval do Theo. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de avaliar, dando o seu curtir e também compartilhe com a sua amiga, sua familiar, sua conhecida, futura mamãe, tá bom? E também inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por assistir e também esqueci de falar, me siga nas redes sociais, tá? Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!